Olá, eu sou Silvio Santos e agora eu vou contar para vocês uma história de muita coragem e bravura. Uma história de muito amor entre um pai e seu filho, a história do rei leão. Ela se passa lá na África, bem longe daqui, onde moram muitos animais selvagens. O dia estava amanhecendo e o intenso sol africano iluminava zebras, elefantes, rinocerontes e animais de todas as espécies que já estavam reunidos na pedra do rei. Todos vieram conhecer o leãozinho recém-nascido que se chamava Simba, filho do rei Mufasa e da rainha Sarabe. O burburinho entre os animais era grande. Acho que ele é a cara do pai. Não, não, dona girafa, eu acho que ele tem o jeito da mãe. Quieta, dona onça. Vejam, lá vem Rafique, o sábio babuí. Rafique ungiu o leãozinho e ergueu o novo príncipe do reino apresentando-o para todos os animais. Este é Simba. Este é Simba. Que ele cresça feliz e quando chegar a hora, seja um ótimo rei. Viva! Viva! O que é isso? 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 Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminamos ao rumo do sol Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação Muito mais que o tempo permitir E são tantos caminhos pra se seguir E lugares pra se descobrir E eu só agirar sobre o azul deste céu Nos mantém neste rio a fluir É um ciclo sem fim Que nos guiará A dor e emoção Pela fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Neste ciclo Neste ciclo sem fim Os animais aclamaram Simba Depois, em sinal de respeito, abaixaram-se todos fazendo uma reverência O rei Mufasa estava muito feliz Minha querida Sarabe, hoje é um grande dia para a nossa família Simba será o grande herdeiro do meu trono E por falar em família, você sabe onde está meu irmão Scar? Scar era o irmão do rei Mufasa Ele estava furioso com o nascimento de Simba Esta bolinha de pelos só vai atrapalhar os meus planos Agora, eu não sou mais o herdeiro do trono do rei Bem nesse instante, Mufasa e seu assistente Zazu Chegaram para pedir uma explicação a Scar Cuidado com o que fala, Scar Esta bolinha de pelos é meu filho Eu simplesmente não vou admitir que nenhum mal aconteça a ele Imagino que não Aliás, por que você não foi à apresentação de Simba esta manhã? Ah, era hoje Ah, que pena Não é que eu esqueci? O tempo foi passando Simba cresceu e se tornou um filhote curioso e brincalhão Vamos, acorde papai Você prometeu passear comigo hoje Tudo bem Simba, vamos passear Mufasa levava Simba para todos os recantos Mostrando as coisas e os limites do seu reino Suba aqui e olhe Simba Tudo o que o sol ilumina pertence ao nosso reino E um dia, meu filho Chegará a sua vez de ser o rei E Mufasa continuava ensinando o que Simba podia e o que não podia fazer Um rei deve respeitar todas as criaturas Nós estamos todos unidos no grande ciclo da vida Ciclo da vida? Mas nós comemos antílopes e zebras, papai Isso faz parte do ciclo da vida, Simba Nós os comemos E um dia morreremos E nos tornaremos adubo para a grama que eles comem É assim na natureza, meu filho Há milhares de anos Simba era muito pequeno para compreender o que seu pai estava ali falando Distraído, ele olhava para longe Papai, o que é aquele lugar escuro? Ouça, meu filho Você nunca deve atravessar a fronteira do reino Está bem? Mas Bem nessa hora chegou Zazu O pássaro que era o assistente do rei Majestade, más notícias As hienas invadiram as terras do reino Papai, posso ir junto lutar contra as hienas? Ainda não, meu filho Você não é grande para isso Zazu, acompanhe Simba até em casa Mufasa saiu para resolver o assunto das hienas E Simba voltou para casa com Zazu Mais tarde O leãozinho encontrou seu tio Scar Tio Scar Hoje o papai me mostrou todo o nosso reino Eu diria que é um reino muito interessante Papai disse tão bem que um dia eu vou ser o rei Oh, então ele deve ter mostrado a você aquele lugar secreto Onde só os mais corajosos podem ir Lugar secreto? Por favor, tio, existe um lugar secreto? Onde é que ele fica? Oh, não Se Mufasa não mostrou a você onde fica o cemitério de elefantes Cemitério de elefantes? Está bem, Simba É um segredo Fica logo ali, depois do penhasco Mas só o mais corajoso dos leões consegue ir até lá Você não vai fazer uma bobagem destas, não é? Simba não percebeu a armadilha de seu tio E foi correndo convidar sua amiga Nala Nala, você não acredita onde nós vamos passear? Aonde vocês vão, crianças? Bem, mamãe, nós vamos brincar perto do poço de água Está bem, mas Azul vai acompanhar vocês, não é, Azul? É claro, majestade Só que Simba não tinha gostado da ideia da companhia de Azul Para despistar o mordomo do rei Ele e Nala correram entre os animais que estavam no campo Ótimo, Nala, conseguimos O cemitério de elefantes Era um lugar pavoroso e escuro Cheio de ossadas de elefantes Os dois filhotes correram e brincaram entre os ossos Mas de repente Três hienas famintas atacaram Nala e Simba Vejam só quem está aqui Azul conseguiu localizar os dois E chegou correndo, quer dizer Chegou voando Mas este não é o assistente do rei? Vamos fazer uma sopa dele Simba, Nala e Azul começaram a fugir desesperadamente Mas as hienas conseguiram cercar os três numa rocha e de repente Hienas malditas Se vocês ousarem chegar perto do meu filho de novo Ah, eu pego vocês As hienas saíram em disparada E Mufasa levou seu filho para casa Você me desobedeceu, Simba Mas papai, eu só queria mostrar que era corajoso Ser corajoso não é procurar confusão Lembre-se disso, Simba O céu já estava escurecendo e as estrelas apareciam lá no alto Filho, olhe as estrelas Os grandes reis do passado olham para nós lá de cima Guiando os nossos passos E um dia, eu também estarei lá Longe dali, junto com as hienas Scar arquitetava um novo plano Suas hienas incompetentes Mandei dois filhotes apetitosos E vocês não fizeram nada com eles Mas se este não deu certo Meu próximo plano não falhará Eu vou acabar com o pai e o filho E então, eu serei o rei No outro dia, o terrível Scar disse para Simba Que seu pai esperava por ele No meio do desfiladeiro mais ígrime do reino Com uma grande surpresa Mas o que será essa surpresa, tio Scar? Ora, seu leãozinho curioso Se eu contasse, não seria surpresa, não é? E eu vou gostar da surpresa? Oh, sim Ela vai ser de matar Pode apostar Fique bem aí no meio Mufasa deve estar chegando num minuto Simba estava em perigo Porque Scar havia mandado as hienas Espantarem uma manada de antílopes na direção do filhote Papai, onde está você? O que é esse barulho? Será que... Socorro! Eram muitos Centenas de antílopes em disparada Levados pelas hienas para o meio do desfiladeiro Quando os antílopes já estavam bem perto de Simba Scar, terminando seu plano malvado Foi até Mufasa e avisou Mufasa, Simba está no meio do desfiladeiro E uma manada de antílopes está indo para lá Simba Oh, não E o rei saiu em disparada Quando chegou ao penhasco Mufasa viu Simba agarrado num galho de árvore que estava caindo Papai, socorro! Com a coragem dos verdadeiros leões Mufasa pulou para baixo e salvou a vida de Simba Porém, quando ele tentou subir para fugir dos antílopes As rochas quebraram sobre suas patas Desesperado, ele chamou Scar Que assistia a tudo ali bem perto Irmão, me ajude Scar, por favor Mas Scar, ao invés de ajudar, cravou suas garras afiadas nas patas de Mufasa Scar, não! Scar ainda falou Vida longa ao rei Mufasa acabou caindo E morrendo sob a manada Simba desceu correndo pelas pedras Papai! Acorde! Levante, papai! Não! Scar aproximou-se de Simba e falou maldosamente Se não fosse por você, seu pai ainda estaria vivo Vá embora do reino e não volte nunca mais! Com o coração partido O pobre Simba fugiu mais rápido que pôde Hienas, persigam Simba E só parem depois que conseguirem matá-lo As hienas saíram em disparada Agora ele é nosso Desta vez não tem Mufasa nenhum para salvá-lo Mas o leãozinho mais uma vez conseguiu escapar Com a certeza de que Simba estava morto Scar voltou para a pedra do rei e deu a notícia a todos É como um peso no coração Que eu me torno o novo rei Todos os animais choraram pelo seu amado rei por Simba E é das cinzas dessa tragédia Que eu anuncio uma nova era Uma era Onde leões e hienas estarão juntos Num glorioso futuro Lá de longe Rafique, o sábio, observava tudo Ele sabia que essa história não poderia dar certo Enquanto isso, Simba foi para um lugar muito longe das terras do reino Exausto sob o sol quente que brilhava no céu Ele viu tudo ficar escuro na sua frente e desmaiou Ih, acho que esta criatura ainda está viva Mas o que é isso? Ai, é um leão Ora, Timão É só um leãozinho Podemos ficar com ele? Mas ele vai ficar grande É aí que eu quero chegar Já pensou ter um leão como amigo? Um suricata chamado Timão E um javali chamado Pumba Haviam encontrado o pequeno leão Eles levaram Simba Para um lugar cheio de plantas na beira da água De repente E aí